Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponte do Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui quero trazer com vocês um vídeo novo aí, um vídeo de atualização de aplicativo E no caso hoje basicamente eu vim trazer pra vocês a atualização aí do Multiplayer Master, beleza? Então basicamente o Multiplayer Master, pra você que não sabe, é do mesmo criador do MCP Master, beleza? Então a gente pode ter já uma confiança, já que o MCP Master é muito bom Então no caso basicamente o Multiplayer Master, ele é um aplicativo que dá pra você entrar em servers E também tá gerando servers para as pessoas estarem entrando, beleza? E como vocês podem ver, é super simples, é uma interface que ali então dá pra você entrar de boa nos mundos aqui E o legal é que tá sempre atualizado pras versões mais recentes, como aqui a versão 1.0.2 que é a última que saiu Então como vocês podem ver, basicamente funciona tudo de boa e tem server pra caramba pra você estar entrando, beleza? Só lembrando que quando você for entrar nesse aplicativo aqui, cara Basicamente você vai ter que fazer um login, se eu não me engano Pode ser com o Facebook ou com o Twitter, mas no caso não dá nada, beleza? Pode logar tranquilamente Ou se quiser, se eu não me engano, dá pra você fazer uma conta aqui também com algum e-mail Então no caso é super simples mesmo de você tá fazendo isso aqui, beleza? Então aqui na interface inicial, basicamente a tela vai ficar de pé, provavelmente tá de pé em edição E aqui a gente tem algumas opções, beleza? Vamos começar pelas opções aqui, que no caso basicamente são as de cara aqui Aqui a gente tem o modo que você pode escolher para os servers aparecerem Pode aparecer um tipo de server só, pode aparecer vários tipos de server Vai de você e mesmo, cara, e dá pra você escolher a versão Tipo, sei lá, eu não sei se existe servidor pra 0.12 aqui, né cara? Você tem que ter uma atualizada depois que você fazer os bagulhos aqui, beleza? Tipo, depois que você colocar as configurações do server Você basicamente dá uma atualizada para eles estarem aparecendo, beleza? Como a internet tá um pouquinho, pouquinho ruim aí, bebo Acho que não vai estar dando pra aparecer aqui Mas no caso basicamente é super simples, beleza? E tem muitos modos aqui mesmo E legal que funciona de um jeito bem interessante Aqui nos três pontos aqui, que seria aqui do lado Você pode ver aqui, tem tipo, pra você tá atualizando Pra você, no caso, tá aparecendo novos servers, etc Tem como você tá colocando alguns tipos de, como eu vou dizer Ressourced packs, né cara, texturas E tem como você fazer um teste de velocidade da sua internet Pra ver se ela tá boa ou não Porque aqui, como vocês podem ver, aparece nos servers aqui A qualidade da sua internet é excelente, etc, beleza? Bom, aqui a gente tem essa opção aqui que chama esse botão de mais Que no caso, basicamente, aqui é pra você tá criando o seu server Se eu não me engano, beleza? Então dá pra você, deixa eu ver se é isso mesmo, né cara? Vamos aqui colocar em normal server pra ver o que acontece Então, basicamente, aqui você vai criando o seu servidor, beleza? E dá pra você criar servidor com, tipo, modo de jogo Então é super interessante, cara Porque dá pra você tá fazendo aí Uma, sei lá, cara Uma partida com seus amigos aí E o legal é que, tipo, é muito, muito simples Pra você tá entrando, beleza? Então, no caso, basicamente Quando você, no caso, criar aqui Você, sei lá Então, basicamente Você seleciona o modo de jogo, né cara? Tipo, a quantidade de jogadores Que vai de 2 até 10, beleza? Então, se você quiser colocar aí Até 10 jogadores Você tem que ter uma conexão muito boa Até 6 Pode ser aquela conexão, sei lá Meia boca, né cara? Bom, tem os modos aqui também Então, tipo, pode ser no criativo Ou no survival E no caso, aqui Tem a opção pra você ativar Pra você tá fazendo o backup Ou não do server aí, beleza? Depois disso, só você tá criando o seu servidor Que, no caso, se eu não me engano Basicamente, pra você tá criando Novamente, vai ter que fazer a conta Eu não tava logado Esqueci disso Mas, no caso, se eu não me engano Depois disso daqui Vão tá disponibilizando o IP aí Então, no caso, é só você Tá mandando o IP pro seu amigo Que, no caso, ele vai vir aqui Na opção de pesquisa E vai tá digitando o ID Basicamente do server aí Pra ele tá entrando, beleza? Eu não vou rolar muito pra baixo aqui Porque, no caso, basicamente Tem algumas pessoas Que criam servers aqui Colocam os nomes inadequados aí, cara E, obviamente, como eu tenho Um probleminha de memória Eu vou tá esquecendo De, basicamente, cancelar aí Censurar no vídeo aí, beleza? Mas é bem simples mesmo Porque, cara É um aplicativo muito bacana E, no caso, dá pra você Tá entrando de boa Em todos os servers aí, beleza? Bom, como vocês podem ver Aqui, esse aqui é um print Que eu entrei no server Agora há pouquinho, beleza? No caso, não tá criando gravado Dentro do meu Minecraft Eu não faço a menor ideia O porquê Mas, no caso, eu entrei Nesse server aqui Pelo Multiplayer Master E, quando você entrar lá aqui É só você clicar em cima De alguns dos servers Que aparecem naquela lista lá É só você tá clicando Que vai tá gerando terreno Se tiver algum addons Pra você tá baixando Por exemplo, nesse daqui Que tinha esse addons de carro Vai tá baixando automaticamente Lá, só você clicar Pra baixar, obviamente Então, no caso É super simples mesmo, beleza? E vocês podem ver Que a gente tem o logo Aqui do Multiplayer Master Que seria esse logo aqui Que é bem parecido Com o do MCP Master E, no caso, ali, cara É só você tá clicando Que se você tiver O tal do admin Essas coisas Você vai tá conseguindo Ver várias opções Pra você tá mexendo Senão, cara Vai ser só algumas básicas mesmo Como ajuda E essas coisas, beleza? Mas, então O link de download Vai tá pra vocês baixarem Aí na descrição Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha nos seus favoritos Muito obrigado Por quantos são feras Rumo aí, galera Você tá aqui A gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Do vídeo A segue a Facebook E é nóis, beleza, cara? Então é nóis, galera Valeu